Oi, oi meus amores, tudo de boa? Eu espero muito, muito que sim, olha só gente, eu vim aqui correndo pra trazer as unidades pra vocês da Flor de Cravo, gente, a Flor de Cravo está arrasando com essas lindas camisolas na malha Liganete, certo? Acompanha, gente, a calcinha fio, olham só que ótimo, a partir de 10 unidades sai por apenas 12 reais no tamanho M e tamanho G, e pra quem está procurando Babydoll encontrar o tamanho M e tamanho G, malha Liganete custando apenas 12 reais, olham só que ótimo, gente, 12 reais, os conjuntos de Babydoll acompanhando a calcinha também, fica no valor de apenas 12 reais, tá? Muito bom o preço, é pra vocês correr, comprar, adquirir e aproveitar, né gente, porque o precinho tá maravilhoso, custando apenas 12 reais também, a partir de 10 unidades, tá certo? O bom, gente, é porque tem imensa variedade em estampas, olha só, quantas estampas lindas, de cores também, e pra vocês que estavam procurando o top, hein, trabalhado toda na renda, com bojo, né, disponível na MG, né, no tamanho MG, custando apenas 8 reais, olham só, vocês encontraram aqui também com a flor de clave, eles também tem o conjuntinho, né, que é o top doll, gente, top doll, disponível, tamanho único, 10 reais no atacado, olham só que maravilha, também na mala Liganete, fica de 10 reais no atacado, tá? Muito bom, gente, isso é preço de fábrica, pra você que trabalha aí, com moda ítima, encontrou o lugar certo, hein, ela também tem conjuntinhos, assim, olha só, gente, esses conjuntinhos de calcinha com renda, ele tem, gente, a renda, né, no coste da calcinha e também no bolso, disponível no P preto, no chocolate G, certo? Fica de 13 reais no atacado, e pra quem estavam procurando o sutiã micofibra, também encontrou o sutiã micofibra, tamanho P ao G, na cor preta, 8 reais e 50 no atacado, e esse outro é o sutiã micofibra, com renda no meio, também fica de 8 e 50, certo? Disponível na cor preta e branco, tá ok? Eles também trabalham com esses outros sutiã, com renda, todo no aro, com variedades em cores, né, disponível, 7 reais e 50 no atacado, olham só, que ótimo, então, pra vocês que estavam procurando mercadoria, com precião diretamente de fábrica e encontraram, olham só, esses conjuntinhos, fica de 12 reais, 12 reais, gente, esse daí, tem disponível no tamanho G, esse outro fica de 12 reais também, e tá disponível também no tamanho G, ele tá na cor vinho, que tá muito lindo, e tem esse outro modelinho, né, que é a calcinha short, que fica no tamanho disponível GG, e todos esses conjuntinhos ficam no valor de 12 reais, então tá valendo aí super, super a pena você comprar, adquirir, e ela envia pra todo, todo o Brasil, ela envia pra todo o Brasil, gente, como eu falei, certo? Através de correus, excursões e transportadora, que saia de Santa Cruz e Caruaru, então não perca tempo, porque na descrição eu vou deixar o link do WhatsApp da loja, tá certo?